Calou, tem uma semana chegou, nem casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Sexta-feira vou sair, vou farrear, tô a fim de paquear Vou pegar outras gatinhas e rodar de barimba Vou montar meu paredão, vou botar muita pressão E as gatinhas muito loucas vão ficar Salmo no whisky, Red Bull, eu tô na liga Pra curar ressaca, meia dúzia de latinhas Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber Vamos em Alce e Mariano, vamos botar pra beber Alô, final de semana chegou, nem casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Alô, final de semana chegou, nem casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Sexta-feira vou sair, vou farrear, tô a fim de paquear Vou pegar outras gatinhas e rodar de barimba Vou montar meu paredão, vou botar muita pressão E as gatinhas muito loucas vão ficar Salmo no whisky, Red Bull, eu tô na liga Pra curar ressaca, meia dúzia de latinhas Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber Vamos em Alce e Mariano, vamos botar pra beber Alô, final de semana chegou, nem casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Alô, final de semana chegou, nem casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Quero ouvir vocês Alô, final de semana Casa É sexta-feira, vou sair, vou farrear Alô, final de semana chegou, nem casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Alô Alô Alô